O que é isso aí, São Pedro? Vou explicar então pro senhor como funciona a Sauna São Pedro, que é uma sauna familiar. Nós temos vários tipos de banho, sauna, massagens, e essa semana, em comemoração, aniversário da casa, nós estamos com uma promoção. Turco especial. Não? Pela primeira vez no Brasil. Sim. O senhor quer conhecer? Claro. Então me acompanhe, por favor. Aqui é um trabalho de relaxamento. O senhor vai sentar na boia, tá? Vou segurar aqui pro senhor. Tá tudo certo? Tudo certo. Tá bom? Vou colocar um somzinho aqui pro senhor ficar bem relaxadinho. Olha que delícia. Olha que delícia. A carinha do senhor tá mudando. Tá. O senhor tá ficando adorando. É? Ó, agora espera só um pouquinho que vai melhorar ainda mais, tá? Só um pouquinho, senhor João. Você. Turco, é todo seu. E aí? A carinha do céu. Oh! Ah, 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 ah. Ah! 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 E agora vai ficar melhor ainda. Você me agora mais um pouquinho? Me espere, não pode não. Eu sou um pouco especial. 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 A CIDADE NO BRASIL